Alô pessoal, estamos agora nesse momento na estrada aqui para o Rio de Janeiro. Vamos festejar a claridade do sol que está aí chegando. Muito bacana, céu está ficando azul, né? Olha lá, tem um pouco de azul já por ali, olha que legal. Olha lá, isso, estava chovendo até agora mesmo ali, olha. E agora eu quero festejar essa claridade boa que está chegando aqui. Nosso sol está já jogando sua luz aqui para melhorar nossas imagens. Estrada do Rio, estamos indo para toda a região do estado do Rio de Janeiro. E tem um caminhão na frente aqui, mas a gente vai logo logo mostrar a paisagem bem bacana aqui da nossa estrada, que já é Rio de Janeiro, né? Sim, estamos próximos ao Morro do Coco. Nós saímos, passamos pela divisa agora há pouquinho, né? E da divisa até Campos dos Goitacazes é 60 quilômetros, possivelmente. E aqui acho que já é terra, já pertence a Campos, né? Porque acho que o Morro do Coco é distrito, eu não sei informar. Não lembro. Estamos próximos aqui ao Morro do Coco. É um local bem bacana aqui, já fizemos vários vídeos aqui no Morro do Coco. Muito povoado, muita gente aqui no Morro do Coco, né? E a gente está chegando. Logo depois do Morro do Coco tem o Conselheiro Josino, né? É outra cidade aqui também. É, acho que é um distrito de Campos, né? Acho que é. Chegando em Morro do Coco, estrada do Rio de Janeiro. Tem aqui vários radares aqui, diminuindo a velocidade. O pessoal não abusar. O local aqui é bacana. Olha aí, pessoal. Passando aqui pela estrada do Rio de Janeiro, na área de Morro do Coco. Daqui a pouco você vai ver lá a cidade. Já está ali. Lá ou onde ali, né? Aham. Olha aí, ó. Começamos a ver, ó. Morro do Coco, estado do Rio de Janeiro. Estamos passando aqui por Morro do Coco. Quero mandar um abraço aí para toda a nossa audiência aqui em Morro do Coco. Uma cidade bem bacana aqui do estado do Rio de Janeiro. Olha ela aí. Aqui a nossa direita, mas ela também parece que tem um pedaço aqui à esquerda também. E a gente vai mostrando aqui para vocês. Ó, tem uma lagoa aí também bacana. Em Morro do Coco, estado do Rio de Janeiro. Estado do Rio de Janeiro é muito grande, né? É, tem gravação no nosso canal dessa lagoa, né? É. Olha como é grande aqui o local. Morro do Coco, passando aqui pelo local, hein? Os moradores aí, um grande abraço, audiência aí. Pode escrever comentário. Ali tem do outro lado também, ó. Tá vendo? Pode ir escrevendo comentários aí para o nosso canal. A gente responde, a Estela responde, eu respondo o zap. A gente está sempre atento aí. Nem que seja com uma curtida, mas a gente sempre responde às pessoas que nos escrevem, mandam mensagens, ok? E a gente gosta muito, né? De receber mensagem aqui pela cidade que a gente passa. Beleza, meus amigos? Um grande abraço a todos vocês. Estamos indo em direção ao Rio de Janeiro. Estado do Rio. Tudo aqui é Estado do Rio, né? A gente está dizendo assim, mais próximo ao Rio de Janeiro mesmo, na cidade. Um abraço.